Olá Brasil, bom dia! Olha que dia lindo, céu absolutamente azul aqui em São Paulo, capital. Um dia tão bonito que não combina com as notícias tão tristes de tantas mortes aqui no nosso estado e no país motivo Covid-19. Se cuide, pelo amor de Deus, se cuide, não se aglomere, isso tudo é reflexo das últimas aglomerações. Não fique sem máscara e agora atinge pessoas mais jovens, estão morrendo pessoas com 30, 35 anos, menos que isso. Pelo amor de Deus, se cuide, né? Pra gente poder blindar só um dia tão lindo assim e com uma notícia boa, já que a vacinação continua de forma lenta. Eu queria, eu tô abrindo aqui de fora porque eu tenho uma surpresa, mas não é já não, é daqui a pouquinho. Primeiro eu gostaria de dizer que segundo o Instituto Brasileiro de Museus, existem 3.793 museus no Brasil. Você conhece algum? Muitos? Eu queria te convidar pra conhecer um. A Clara Cachito, nossa repórter, foi visitar. É um museu que mistura realidade e ilusão. É muito legal, vale a pena. E a gente tem que visitar museu, olha quantos existem no Brasil. Bom dia, Clara. Por mais poderoso que seja o nosso cérebro, ele é capaz de se deixar enganar através de uma mera troca incessante de cores. E aqui em São Paulo, eu descobri um lugar que é muito misterioso. Além de entreter o público com momentos fora da realidade, de forma lúdica, errativa e divertida, o museu traz conhecimentos sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a relação entre tempo, espaço e consciência. Bom dia, Clara. Você acredita em tudo que vê? Você acha que às vezes o nosso cérebro pode nos dar uma sabotadinha? Pois é, é isso que o Museu das Ilusões nos provoca. E é claro, muitos risos e desafios. Vamos lá conhecer? Inspirado nos principais museus de ciência e de ilusão ótica do mundo, o Museu das Ilusões é o primeiro da América Latina. Hoje a gente está aqui com o Paulo, que é o diretor do museu. Paulo, isso aqui tudo é feito para enganar nosso cérebro? Aqui tudo é feito para mostrar para nós que nem tudo que a gente vê é o que parece ser. Conte um pouquinho do museu. Como você conseguiu trazê-lo para o Brasil? Nós fizemos um trabalho de pesquisa durante três anos. O Júlio Abidala é o curador da exposição, ele é físico, professor de física. E nós pesquisamos os museus do mundo inteiro de ciências e ilusão de ótica. Visitamos mais de 40 museus nos Estados Unidos, o Júlio visitou alguns na Europa ao longo dos anos. E fomos construindo o acervo baseado no que achávamos que era mais legal em cada museu. A gente foi desenvolvendo o acervo com o que a gente achava de mais legal. A inspiração foi o que existe no mundo e na nossa cabeça. E agora eu estou curiosa. Vamos conhecer o museu? Paulo, o que explica essa ilusão aqui dentro dessa casa invertida? Porque as famílias adoram brincar, os amigos em grupo. Você tem o chão projetado numa parede e o teto na outra parede. E você tira as fotos e inverte as fotos. E parece que você está andando no teto ou nas paredes. Olá, Clara. Aqui é o túnel do dragão. Túnel do dragão é o túnel vórtex. Você tem uma passarela fixa e a parede girando com uma obra do artista Tiago Ortiz, que grafitou um dragão gigante. Luz florescente acesa com luz negra. Sensação maravilhosa, né? Nossa, aqui é uma sensação fantástica. Você entra na entrada e sai. É meio bamba, assim. Porque a parede gira e parece que está girando junto. A cabeça na bandeja é uma das atrações do museu. As crianças adoram, as famílias adoram. Você tira a foto, você entra por trás, tira a foto com a sua cabeça servida de jantar. Que passeio maravilhoso, divertido e intrigante, né? Muito bacana. Cláudio, vale a pena conhecer, viu? Pamonhas, bolo, cural, sorvete e suco de milho. É o puro creme do milho verde. Pamonhas, bolo, cural, sorvete e suco de milho. Pamonhas, pamonhas de doce e pamonhas de sal. Olha a pamonha quentinha. É a deliciosa pamonha. É a pamonha cremosa. Pamonhas de doce e pamonhas de sal. Pamonhas, bolo, cural, sorvete e suco de milho. Para, 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 moço, moço, para, para, para. É a pamonha de piracicaba? Eu quero! Quem não quer? Quem resiste a uma gostosa pamonha de piracicaba? Bom, você está vendo que o Valdir já está aqui de microfone, lógico. Foi convidado pela produção, que ele é um dos muitos que vendem pamonhas pelas ruas de São Paulo. Bom dia, muito obrigada pela presença. Há quanto tempo você vende pamonha? Já fazem dez anos. Dez anos vendendo pamonha com a família? Com a família. Com a família a gente começou a fazer faz seis meses. Mas eu já vendo faz dez anos. Agora nós produzimos em casa. Ah, e de onde era a pamonha? Era de piracicaba? Você comprava lá, não? Não, eu comprava de outras pessoas. Onde? Em que bairro? Tá bom da Serra. Ah, de piracicaba não tá bom. Agora de piracicaba é feita em Carapicuíba. Em Carapicuíba, mas o tempero é de piracicaba e quem faz é de lá. É mesmo? Então é autêntica de piracicaba. Agora, quanto está custando uma pamonha? Deixa eu ver, vem cá, Renê. Vamos dar uma olhadinha aqui no carro da pamonha. Eu vou te mostrar o que eu tenho, tá? Tá bom. Esse aqui é o bolo de milho com goiabada. Esse aqui, bolo de milho, custa quanto? Queremos R$7,00, qualquer produto, só a pamonha de queijo, que é R$10,00. Tá. Esse quem faz? A Tatiana ali, minha esposa. Sua esposa? Vem pra cá, Tatiana. Pega o microfone e vem aqui. E esse potinho aqui, o que que é? Cural. Esse é o cural com canela, isso tem que você quer provar? Não, obrigada. Agora não. Com canela, sem canela. Tá. Depois eu aceito, tá? Ó, com canela, sem canela. E onde que tá a pamonha? Que eu tô louca pra ver a pamonha. Essa aqui é a pamonha doce, né? Essa é a pamonha doce, olha aqui. Ela é feita assim por conta... Uh, tá quente, gente. Aqui, põe demais. Ué, mas a pamonha não era pra ser naquela palhinha de milho? É, mas como a palha tá vindo muito suja, por conta da pandemia, assim, além de ser mais higiênico, dura muito mais, protege muito mais. Tá quentinha. E você consegue sentir e ver o produto, né? Tá. Você vê a qualidade. Você que faz a pamonha, Tatiana? Isso. É a receita de piracicaba mesmo? É a receita de piracicaba. É mentira, né? Calou, né? Fala o certo. É a receita de piracicaba. Todo mundo fala isso. O que que tem de diferente a receita de piracicaba? É a fama, né? É a fama. É só a fama. Mas a receita é boa, então... É que nem o vinho de Jundiaí, o bacalhau do Porto, né? Quer dizer, tudo mentira, porque o bacalhau... Em Porto nem tem bacalhau. Não. Tá vendo? O bacalhau do Porto é da Noruega. Tá, Noruega. Agora, Valdir, quanto dá pra família ganhar por mês vendendo pamonha? Essa é a doce, mas tem a salgada também. Tem a salgada. A salgada é temperada com o que? Tem com queijo. Tem sal e tem queijo calabresa. Tem sal com queijo e doce com queijo. Doce com queijo. Essa aqui, ó. Onde tá? Essa aqui, ó. Ah, tem suco de milho. O que vende mais é pamonha mesmo? É tudo, vende tudo. Quantas pamonhas vocês vendem por mês? Por mês? A média por dia de 70 é umas mil e poucas pamonhas. Você vende em Carapicuíba mesmo? Não, vende no Brooklyn, Moema, Paraíso, Pompeia, Perdizes e domingo às vezes a gente desce pra Santos pra vender. Sempre nos mesmos. Sempre nos mesmos. 70 pamonhas por dia. Vê se você não tá sendo pamonha de estar desempregado. Ó, o cara dos ovos, eu entrevistei aqui, ele fatura 7 mil reais por mês vendendo ovos nas ruas de São Paulo. Vocês tiram quanto por mês vendendo pamonhas? Ah, aí a gente não consegue calcular, né? E falar assim, às vezes, é difícil. Ah, mais ou menos, Valdir. Ah, uns 8 também, 10 mil por aí. 10 mil? Ó, esse aqui é com queijo. Dá pra vender pamonha, tá vendo? Essa aqui é pamonha com queijo. A fitinha, tá vendo? Agora, estou vendo. O que diferencia é a fitinha. Agora, o Valdir, você disse que é conhecido como Valdir Pamonha. Isso. Mas pamonha, para o brasileiro, é uma pessoa mole, lerda e tal. Tudo bem ter esse apelido? Ah, eu acho que se eu vendo pamonha, tem que ser Valdir Pamonha, né? Então, o meu sobrenome foi eu que coloquei de Valdir Pamonha, porque eu sou um pamonha mesmo. Ele não é pamonha, né, Tatiana? Só não tenho preguiça de trabalhar, né? Querida, muito obrigada. O Valdir fica aqui comigo. Obrigada. Ela quem faz. Vem cá, Tatiana. Quantos pamonhas você faz por dia? 70 pamonhas. Por dia você faz? É pamonha que não acaba mais, né? É, fora o cural, né? Fora o cural, fora o suco, fora o bolo, que dizem que é muito gostoso. Eu vou chamar aqui um ex-BBB, tá bom? Esteriliza o microfone para mim, para eu poder passar para o... Esteriliza para mim, por favor, para eu passar para o Guilherme. O Gui Napolitano. Vem cá, Gui, que a gente já vai te mostrando, ele já entrega o microfone. Essa lindeza toda aqui, participou do BBB. Prazer. Você assiste o BBB? Não, não assisto. Eu não tenho tempo. Não dá, né? Também, trabalhando desse jeito, né, Gui? Mas eu também não assistia. Eu entrei, eu assisti uma vez há muito tempo. Você é jornalista, é modelo. Sou jornalista, modelo. E quem você acha que está sendo o maior pamonha no BBB 21? Olha, pelas coisas que eu tenho visto, o Fiuk. Fiuk, para mim, não está sendo um... Sabe quem é o Fiuk? Ele é... Não, não sei. O filho do Sábio Júnior. Ele é muito bonzinho, sabe? Ele é um cara do bem, só que eu acho que ele é muito pamonha. É, pode tirar. Ele está vendo a gente sem máscara, a gente só vai se distanciar um bocadinho, pronto, todo mundo separadinho, aí a gente pode tirar. Então, você acha que ele está sendo pamonha? O Fiuk é o pamonha dessa edição. É porque já saíram outros, né? Mas o Fiuk, para mim, é o mais pamonha. E você conhece algum pamonha? Eu sou o pamonha oficial, né? Não tem para ninguém. É bom de marketing, né? Ele é bom de marketing. Ele gosta de vender. Na sua edição, que foi o ano passado, quem você considera o pamonhão da casa? Você deu uma de pamonha também lá, não? Não, acho que não. Na verdade, tem muita gente que julga de uma forma errada. Eu entendo, falei isso para as pessoas antes, principalmente para a minha mãe. Eu falei, mãe, não fica muito ligada na internet, vai ter gente me odiando de graça, mas eu acho que eu saí muito bem. Saí na hora certa. Ainda hoje, manifestam isso? Ah, não, não. Isso não mais. Não mais. Não tem mais problema com isso. Na verdade, eu tenho muito carinho. Mas eu acho que o mais pamonha da minha missão... Essa é doce, né? Essa é doce. Obrigada, querido. Foi um prazer. Vou ficar com essa, tudo bem? Tá bom. Vamos comer uma pamonha, vem cá. Valdir, continua arrasando. 10 mil reais por mês vendendo pamonha, gente. É muito legal. Pode. Deixa eu falar para vocês. Eu gosto de dar palestra sobre vendas. Tá. Então, você, empresário, você que está vendo, dono de loja, dono de empresa, me chama para dar uma palestra para os seus funcionários. Nunca mais eles serão o mesmo. Amém? Eu amo venda, trabalho com venda. E vou ensinar tudo para eles sobre venda, tá bom? Isso é pamonha? O meu telefone vai ficar embaixo? Meu telefone vai ficar embaixo. Tá embaixo o telefone dele, Gabriel? Fala o teu telefone. Pronto. 96032 0738. 96032 0738. O meu preço é baratinho e a sua empresa nunca mais será mesmo depois de ouvir sobre vendas. Tá bom. Quer que também a RedeTV me mande embora? Marqueteiro, né? Não é à toa que ele ganha bem, ele vende bem mesmo. Eu vi logo de cara que era marqueteiro. Você viu? E você reconheceu? Ele falou que ele era pamonha, pô? Ai, meu Deus, não consigo abrir esse negócio. Quer que eu abra? Ah, faz um favor aí. Eu seguro para você. Agora, estar... Assim, ó. Segura aqui. A corta. Segura aqui. Não, não precisa. Segura embaixo, chega aqui. Vai cortar o saco? Ah, isso eu faria, né, Valdir? Então, esse é o mais prático. Ah, pelo amor de Deus. Olha lá, pamonha para tudo. Mais prático. Valdir, Valdir. Vai com Deus, Valdir. Obrigado. Vai vender suas pamonhas. Beijo. Quer um pouquinho? Eu vou experimentar. Vai. Pelo marketing. É, pelo marketing. Agora, posso te servir? Por favor. Só um pedacinho, né? Só para a gente ver se a receita de piracicaba é boa. Lá, nós vamos para o estúdio já já. Primeiro, vamos mostrar a repercussão na casa, a eliminação de ontem, da Lumena. Mas lá está o Roberto Augusto. Roberto, hoje você vai fazer pamonha. Nós estamos experimentando essa do seu Valdir pamonha, vamos experimentar a sua. A sua é receita de piracicaba? Bom dia, chefe. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você daí de casa. Não, a minha não é receita de piracicaba. A minha é uma boa receita mineira, diretamente de Alfenas, para você de todo o Brasil. É uma pamonha de forno, é uma pamonha assada, farei a doce e farei também a salgada, que você pode servir como uma refeição, Cláudio. Ela é simplesmente maravilhosa. Na verdade, as duas são boas. Essa daqui eu gostei, você gostou? Amei, muito bom. Boa, né? Parabéns, viu? Gostoso. O que não foi bom, não foi nada boa, foi a noite de ontem para a Lumena. Achou justo? Achei muito justo. Estava já na hora dela sair. Então tá. Eu estava torcendo para ela sair. Nós vamos lá para o estúdio, enquanto você de casa assiste os vídeos, né? Da eliminação e da trajetória dela também na casa. E no Instagram você acompanha a nossa saída lá para o estúdio. Vamos embora. Você fica com o VT. E o teu grande erro, qual foi? Você saiu com quanto de rejeição? Eu não saí com rejeição. Não? Não. Você saiu com o quê? Eu saí com 56%. Foi muito páreo ali, na verdade. Ah, foi? Eu fui no paredão com o Pyong e com a Gisele. Só que a Gisele, naquele paredão, foi bem parecido, por exemplo, com o do Priory e com a Manu. A Mari também estava no paredão, só que ela teve 1%, ou menos de 1%. Então assim, era uma coisa mais de rivalidade ali. De jogo, porque o Pyong é meu amigo. Mas ele, eu saí com 56%, foi muito pouco. E ele teve pouco. Você falou lá fora da tua mãe. Qual foi a reação da tua mãe durante o jogo? Olha, minha mãe está assistindo o programa. Ah, manda um beijo pra ela. Qual é o nome dela que eu vou mandar? Thelma. Thelma, grande beijo. Lindo teu filho, hein? Te amo. Caprichou, hein, Thelma? O nome do teu pai? É Rômulo. Pronto, porque não caprichou sozinha, né, Thelma? Então, na verdade, assim, o que acontece... Eu sempre falei... Minha mãe não queria que eu entresse no programa. Não. Não, ela era contra. Ela acha que a exposição poderia ser um pouco... Você já estava com a carreira, né? Você é jornalista. Você estava com a carreira já... É, na verdade... Se consolidando. Não precisava do BBB, na verdade, eu acho. Eu acho que eu agradeço muito. O BBB foi, pra mim, assim, um grande... Você quis entrar. Quis demais. Ah, filho, nunca ouve, mãe. É. Nunca. Eu tento ouvir o máximo. Eu tento levar em consideração. É, ouve, né, Thelma? Mas não como a gente gostaria. Eu falei pra minha mãe, assim, vai ter gente que pode não gostar de mim de graça. Eu posso não dar motivos que não vai gostar. Tenta se apegar o menos possível na internet. Porque, hoje em dia, a internet é complicada. Nem me fale. Então, pra mim, assim, o mais complicado foi realmente como minha mãe estava se sentindo. Porque, pra mim... Era o que te preocupava lá. É, porque eu falava... Pô, pra mim, não vai... Assim, é claro que é muito impactante. A gente sai, pô, do anonimato vai, né, pra ser conhecido. Mas a minha mãe, pô, não mexe com ela, não. Bom, Gui, mas não vem me enrolando, não, querido. Tá? Porque você não respondeu a minha pergunta. Eu acho que um dos... Eu falo isso várias vezes. Eu fiquei muito fechado no meu grupo. Eu tinha um ciclo ali de amizades que era a Fly, a Mária, a Bianca também. E eu fiquei muito preso ali. Eu acho que eu deveria ter me aberto mais pras outras pessoas. Porque muitas pessoas não entendiam como era o meu jogo. Então, às vezes, falta um pouco mais de comunicação com algumas pessoas. Que hoje, aqui fora, eu tenho bastante amizade. Um dos exemplos é o Daniel. Tipo, ele é muito meu amigo. A Yves também, muito querida. A Marcel. E a Gabi, você vê? Não, a gente nem se fala mais, se fala a verdade, não tem nem mais o que falar. Você acha que você agiu errado em algum momento ali naquele relacionamento? Não, muito pelo contrário. Inclusive, a própria mãe dela me defendeu muito. Ela me defendeu depois de um tempo também. Mas eu não acho que eu fui o que me julgaram, na verdade. Eu acho que eu fui totalmente contrário. Mas é o que eu disse, sempre vai ter o outro lado. E hoje em dia, a gente vive uma fase muito extremista. Então, assim, qualquer coisa virou um tamanho gigante. E muitas pessoas já me passaram esse feedback também. Então, eu sei da minha criação, do que minha mãe me ensinou. Eu estou tranquilo em relação a isso. Isso é que é bom, né? Hoje você trabalha basicamente com Instagram e faz trabalhos de modelo. Exato. Valeu ter participado pela repercussão, pelo próprio Instagram. Faria de novo, Guilherme? Demais, demais. Faria até... Eu falo assim, muito por conta do carinho. Eu tenho um carinho dos fãs muito grande. O meu engajamento é muito bom também. Inclusive, está nos Trend Topics aí, que eu estou aqui no teu programa. E eu fico muito feliz pelo carinho. É uma coisa que eu não esperava. Então, tudo que eu ganhei até hoje de carinho, para mim, é o mais importante. Mas, claro que também esse retorno de visibilidade com o trabalho foi essencial. Para mim, é muito bom. Vamos até a cozinha comigo? Vamos. Vamos lá. Você já está no dia da pamonha mesmo, né? Olha, a pamonha estava gostosa, não foi, Guilherme? Eu gostei. Estava, estava boa. Eu também gostei. Eu queria que você explicasse aqui para a gente. O Roberto Augusto é chefe de cozinha, professor de gastronomia lá de Alfenas, Minas Gerais. Como é que mineiro come pamonha? Mineiro come a pamonha tradicional, a pamonha embrulhadinha na palha. Ah, tem? Doce, salgado. E lá também, Cláudio, nós temos uma que a gente coloca queijo, linguiça frita dentro. É uma delícia. Deve ser, porque a comida mineira é boa. É, é boa. Você já trabalhou lá em Minas alguma vez? Já fiz, já, mas eu tenho casa em interior de Minas. Ah, que delícia. Então eu vou bastante para lá. Monte Verde. Que delícia. Eu gosto bastante. É lindo o Monte Verde, eu conheço o Monte Verde. Lindo, lindo. Lá, assim, você vai na rua, é queijo para todo lado, tal, não sei o quê. E tem bastante também do... E essa que você vai fazer, essas, né? Aliás, ele vai fazer duas, a doce e a salgada para a gente. Essas, Cláudio, são um pouquinho diferentes da pamonha de palha. É uma pamonha de forno. É uma pamonha feita com queijo também. A doce eu coloco goiabada nela. E a salgada, ela é bem condimentada, bem temperada. Um beijo, meu querido. Um beijo, muito obrigado. Manda meu burrinho para a Thelma. Pode deixar, ela sempre assistiu você. E se quiser esperar um pouco, hoje o almoço é pamonha, pamonha, pamonha. Isso aí. Tá legal. Muito obrigado, viu, pelo convite. Fica à vontade, viu? Adorei te conhecer. Valeu, obrigada. Dá um beijão lá em casa. Pode deixar. E você que está assistindo aqui o programa, vem comigo, que nós estamos chegando aqui. Ai, que lindo. Hoje eu vi o compresso. Olha aí, olha aí, freguesia. São as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Isso é verdade. Com certeza. Não são de Piracicaba, mas são caseiras, não é? Bem caseirinha, bem gostosa. A pamonha que eu comi lá fora estava gostosa, viu? Estava, que bom. Estava, de verdade. É boa a pamonha dele, por isso... Agora, nunca pensei em ganhar... Ele falou em off de 10 a 14 mil vendendo pamonha. Eu acho que nas minhas horas vagas... Acho que pamonha estamos sendo nós, né? É. Aqui, que nós estamos vendendo pamonha lá fora. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho que nas horas vagas eu vou fazer pamonha. Para vender. Eu já estive pensando, viu? O cara do ovo ganha 7 mil vendendo ovos. O da pamonha... O que mais que vende aí que eu vou... Eu vou xeretar para saber como é que estão as vendas. Hoje está vendendo tudo, né? Meu filho, mas é 5 reais a pamonha. Quanto que está um lanche na padaria? Eles estão enfiando a faca. Enfiando a faca. E a pamonha é grande, viu? A pamonha te deixa assim... É, eu vi. Grandona mesmo. Vamos lá, então vamos fazer a nossa pamonha. Vamos fazer a nossa. Aqui o negócio é o seguinte. Já que está todo mundo comprando pamonha, dá dinheiro pamonha, a vida está para comer milho só e pamonha mesmo. Então nós vamos fazer uma pamonha de bandeja, olha lá. De bandeja. É forma de lasanha com pamonha salgada e doce. Vamos começar pela doce? Vamos começar pela doce, né, Cláudio? Anota que vale a pena. Eu juro, eu já comi essa pamonha. É muito, não é pouca. É muito gostosa. Sabe uma coisa assim, se você gosta de pamonha, muito gostosa, é essa pamonha. Então vale anotar a receita, tá? E daqui a pouquinho que vai ter gente nos sacolões comprando milho para fazer essa pamonha. Eu espero, porque é barato, não é, Roberto? Super barato, não tem nada, pouquíssimo, você vai ver agora. Vamos lá, sete espigas de milho verde grandes, tá? E ou dez, o que é uma espiga grande? Dez médias. Cláudio, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui na nossa mesa, olha, nós temos espigas médias. Isso daqui não é grande. Não? São espigas médias. Só se as mineiras forem muito pitela. Porque, para mim, essa daqui é média, essa é gigante, olha. É, não, essa não é gigante, não, essa é média. Mas tá bom, dessa daqui, dez, tá? Média, dez. Isso. Então grande é grande. Grande é grande, é uma espiga grande, boa. Tá. O milho não pode ser seco e também ele não pode ser tão novo. É no ponto para ele liberar o amido dele, para a nossa pamonha ficar bem gostosa. Não pode ser o grãozinho muito branquinho. Muito branquinho, não dá. Nem muito amarelão. E nem muito amarelão seco. Bom, então essas dez espigas daquele tamanho, ou sete grandes, tá? Isso. É, quatro xícaras de chá de leite. Tá, nós vamos fazendo. Tá. Aqui, Cláudio, deixa eu te falar, eu só tenho um pouquinho para demonstrar para você, né? Porque vai ter que bater aos poucos, né? Porque vai ter que bater aos poucos. Porque senão o liquidificador não aguenta. Não aguenta. Aí a gente retira a palha, retira o cabelo do milho. Sim, lava bem. Lava bem, retira das espigas. Pode, por favor. Vai precisar da colher? Obrigado. Aí, Cláudio, vou colocar o leite, ó. Nós vamos bater com o leite. Quatro xícaras de leite para a receita toda, né? Três xícaras de chá de açúcar. Aqui, primeiro, só na caixa. Só na caixa, vamos lá. Bate bem até ficar... Em casa bate mais. Não, não há necessidade. Você pega, assim, uma colher e vê que já desfez todos os grãozinhos, ó. Olha, tá fininho. É isso daqui, tá? Não há necessidade de coar. A gente não precisa coar. Aqui eu já tenho mais, tá, Cláudio? Tá. Que faz parte da receita. Porque nós temos as dez espigas. Tá? Aí agora nós vamos temperar a nossa pamonha. Ok. Essa é doce. É doce. Tá? Vamos continuar aqui. Uma pitada de sal, por quê? Uma pitada de sal, porque todo doce tem que conter uma pitadinha de sal para realçar o doce, o sabor do alimento. Mas que gostoso aquele mané pelado, não? É uma delícia, né? Meu Deus! Uma delícia. Eu comi ontem à tarde. Que delícia aquilo, gente. Muito bom. Fátima, arrasou no mané pelado. Queijo meia cura ralado. Isso. E também em cubinhos, a gosto. A gosto seria o quê? Você vai pôr o açúcar, né? Vou pôr o açúcar, tá? E a manteiga. São 150 gramas de manteiga derretida. Estou usando manteiga, manteiga. Mas se quiser usar margarina também, dá certo. Por que a manteiga é empurrada? Ah, para dar cremosidade. Cremosidade. Aí, Cláudio, só mexendo com o fuê. Então, continuando aqui, ele vai usar o queijo. Depois ele explica. E goiabada em cubinhos, que o Roberto passou em farinha ou mesmo? Farinha, farinha. Em farinha aqui, que é para ela não descer, né? É. Ela desce um pouquinho. É, mas desce menos, né? Isso mesmo. Você disse tudo. Desce menos. Então, aqui eu tenho. É só isso que vai. Só isso. Olha que prato barato e que dá sustância. Dá muita sustância. Você aguenta o repuxo do dia a dia com um bocado dele. E essa pamonha, você pode degustá-la de manhã, no café da manhã, à tarde. Não tem hora não. Não tem hora não. Agora. Agora. Uma boa hora. Um pouco de queijo meia cura ralado. Roberto, eu não tenho queijo meia cura aqui em casa. Eu só tenho mussarela. Coloque a mussarela. E um pouco em cubos, ó. Mexe, mexe, mexe. Eu vou esperar acabar essa pamonha aqui, porque aí a gente separa da salgada. Porque já estão me chamando lá do link. Segura só um pouco aí, pessoal. Vamos terminar essa daqui primeiro. Vamos lá. Já está pronta, Paulo. Já está pronta? Tá. Só vou pegar aqui, ó. Mas é muito fácil, Roberto. Você colocou aqueles cubinhos também aqui? Coloquei os cubinhos. Por que você coloca os ralados e cubinhos? O raladinho, ele espalha por inteiro na massa e o cubinho fica ali a hora que você cortar. Se eu quiser fazer essa pamonha sem queijo, sem goiabada, eu posso? Totalmente só de milho. Só pamonha normal. Fica gostosa sim, Cláudia. É que essa daqui fica... Porque o queijo meia cura, ele não é salgado. Não, não é não. Então ela fica muito gostosa quando você sente assim o gostinho da goiabada e do queijo. Isso mesmo. Uma assadeira só untada. Isso. Espirou ou não? Não. Tem que chegar pra trás, né? Aí, ó. Uma assadeira untada. Eu passei manteiga ou margarina e você vem aqui. E aí não gruda? Não gruda. Forno. Assente 80 graus por uma hora. Ela demora pra assar, tá, Cláudia? Não precisa cobrir? Não precisa cobrir. Por uma hora até ficar douradinha. Ah, ela acaba muito rápido. É, no máximo, em cinco minutos. Posso comer quentinha, né? Porque bem boa. Pode comer quentinha, pode comer fria, pode comer gelada. Agora, ô Roberto, posso congelar a pamonha? Super congela. É, né? Super. Assim inteirinha também. É, você pode congelar ela crua como está aqui e depois assar ou pré-assada. Depois você termina no forno. Olha, a pamonha é boa de freezer. Tá pronto, olha, vai pro forno. Eu nunca comi pamonha salgada, mas deve ser muito bom, né? Você vai comer hoje, você vai provar, depois você vai dizer. Essa você vai fazer com o quê? Qual o recheio dela? Nós vamos fazer com calabresa e queijo, tá, Cláudia? Eu vou colocar a calabresa pra ir fritando, viu? Porque a gente vai dar uma fritadinha nela. Tá. Vou pôr aqui um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Amanhã o que nós vamos fazer, você lembra? Lembro. Amanhã nós vamos fazer o peixe na telha. Ah, não fala! Não fala! Não fala! Ai, Claudete louca, pra que que foi perguntar? É. Não vale copiar, hein, gente? Mas se o vizinho fizer, nós já falamos primeiro. É, tá bom. Né? Então, frita, eu posso rechear com o quê? Boa pergunta, Sasuke, porque essa pamonha, ela é bem versátil. Se você tem lá um frango assado na sua casa, uma sobra, desfia grosseiramente e coloca aqui. Fica melhor com o quê? Calabresa ou, se não, carne seca. É, é as duas que eu mais faço. Calabresa, carne seca desfiada também, bem desfiadinho, grosseiramente, não muito fino, fica ótimo, combina muito com milho. Tá? Aí aqui, Claudete, é aquela fritadinha pra soltar o sabor. Olha aqui, minha filha, você tem 15 segundos pra ficar pronta, tá bom, linguiça? Tem mais um pouco. Que ideia doce, tá pronta? Tá, vou pegar pra você. Pega lá. Ela tá quentinha, Claudete, você acredita? Uhum. Vou cortar pra você. Ah, essa daí mesmo que você fez. Hoje me falaram, nossa, eu vi, eu senti lá, tá bem quentinha. Hoje me falaram, nossa, mas o Roberto Augusto chega tão cedo na emissora, né? Eu falei, 5 da manhã, às vezes. Porque toda essa comida que tá aqui na mesa agora, ela é preparada na cozinha de apoio pela manhã. É como o programa começa cedo, né, Roberto? O programa começa cedo, a nossa comida é fresquinha todos os dias. A gente come cedo, eu vou comer aqui, dei aqui um pratinho. Vou pegar uma pamonha para experimentar a doce. Já vou começar o contrário, né? Pela sobremesa e depois o salgado. Me fala uma coisa que eu nunca perguntei pra você. Você gosta da beiradinha ou você prefere os pedaços do meio? Eu gosto da beiradinha, eu gosto da inhoquinha do pão, assim. Sei, eu também gosto, por isso que eu tô te perguntando. Mas eu vou pôr do meio aqui, que eu quero que você me mostra. Ah, por que eu vou pôr do meio? Pergunta qual que você gosta, você vai pôr do meio. Tá bom. Agora eu tenho que calar a boca. Já viu isso? Calar a boca. Qual que você gosta? Eu gosto desse. Então eu vou te dar o do meio. Olha, a goiabada tá até molinha. Eu adoro esse pedacinho também. Porque tá muito quente ainda, né? Tá quentinho, tá morro. Ixi, olha que bonito. Agora, olha como ela sai, né? Isso daí é legal, porque ela fica, ó, deixa eu mostrar aqui do lado, tá dando pra ver, tá vendo? Ó, bem cremosa. É. Ela é muito cremosa. E esse branquinho que você tá vendo aqui é o queijinho, né? É o queijinho. O que você colocou em pedacinho. É. Vem cá. Mas é boa essa pra amanhã, hein? Olha que pedaço bonito que eu tirei aqui, ó. Ô, Junebe, eu vou te dar pra amanhã hoje. E ele gostou? Nossa, que boa. Tá boa, Cláudio? Nossa, uma delícia. Então tá bom. Uma delícia. Nossa, muito boa. Não posso fazer nada agora. Fala aí, Roberto. Aqui eu tô fritando a linguiçinha, ó. Vou pôr o alho, tá? Tá bom. Porque eu gosto de pôr o alho pra dar uma fritada aqui também, Cláudio. Que ele vai soltando aquele sabor na nossa pamonha. Vamos dar continuidade. Salgada 7, espilhas de milho grandes ou 10 pequenas, 4 xícaras. A receita é a básica, né? Lembrando que eu bati o leite com o milho, igual eu fiz na pamonha doce. 150 de manteiga derretida, sal a gosto, você experimenta, porque essa é salgadinha. Pimenta picada a gosto. Isso. Aí ele tem pimenta dedo de moça sem semente. Sal. Só pra dar sabor, né? É, só. Usou duas linguiças calabresas. Você viu que bonitinha a linguiça na panela? É. Bem picadinha, tá linda. Já vai entrar aí agora, ó. Já? Já. Ela tá linda. Tem que caprichar, né? Fazer bem miudinho, ó. É verdade, ó. Que bonita, não tá? Linda, linda. Três dentes de alho, que ele usou para refogar a linguiça. Queijo meia cura ralado. Vai entrar agora. Uhum. E se você quiser, também pode pôr os quadradinhos. Também, eu gosto de pôr. Tá. Cheirinho verde. E é só misturar tudo. Só isso, olha. Uma pitadinha de pimenta do reino. Tá pronta. Muito fácil fazer, hein? Fácil. O que dá mais trabalho mesmo é descascar as espigas, né? Descascar as espigas. Mas aí você foi marido pra descascar as espigas. Limpar as espigas. É, mas aí você pode comprar limpa também. Pode. Ah, hoje vende até cortado. É verdade. O milho cortadinho. Ah, mas aí eu já não confio. Vai saber se foi cortado na hora, se já faz tempo. Também, também não confio. Milho por azedar é muito rápido. Muito. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Falei do milho cortado, lembrei. Não faça com milho de latinha que não vira, tá? Não dá certo. Não. Agora, olha, eu vou colocar aqui. Vou pôr aqui, Cláudio. Tá. Pra não espirrar em você. Deixa eu pôr a colher aqui. Pode fazer à vontade, porque eu já tô de banda. Aí, ó. Nossa, tão boa essa polenta, viu? Essa polenta não, essa... Essa é a pamonha. Essa é a pamonha. Aí, forno, também a 180 graus, uma hora, até ficar bem douradinha. Também posso congelar. Também pode congelar. Mostra aqui. Aqui, eu já tenho uma pronta. Vamos cortar um pedaço. Vamos. Vou pegar um prato menor. Ela pode ser servida até como uma entrada. Agora, agora, não tá tendo nem tanto casamento assim, pelo menos não com festa. Isso também é uma boa, quadradinhos assim. Boa. Nossa, maravilhoso. Se Deus quiser. Maravilhoso. Essa vacina, que a gente tem a vacina pra todo mundo, que é um absurdo não ter 220 milhões de habitantes. Sete milhões foram vacinados até agora. Nossa. Tá difícil assim, hein? Tá difícil demais. Olha só. Mas quando isso acontecer, Deus é mais e vai, aí a gente voltar aí aos eventos, às festas, isso é uma boa, sabe? Naquelas panelinhas pequenas. Fica ótimo. Eu não vou poder provar agora. Tá bom, depois você prova. Porque eu acabei de comer, mas alguém se habilita aqui? Quer provar? Quer provar bem? Vem cá. Um mosquitinho. Vem cá, mosquito. Experimenta. Vem aqui, cara. Demorou, demorou. Tô. Tô. Aí você me disse, tá bom, tá? Ó, Roberto, vamos deixar o nosso Instagram, arroba. Vamos lá. Claudete Troiano, underline oficial, o teu? Arroba Roberto Augusto Culinária. E amanhã vamos ter, então, peixe na telha. Peixe na telha, maravilhoso. Que é uma delícia e é fácil fazer. Um beijo, querido. Beijo, até amanhã. Tchau. Gente, que coisa mais linda, viu? Como é o nome dela, não? Da garota que fez pra mim? Não tá. É, a Jéssica. Jéssica, eu acho que você tem familiares aqui, então eu gostaria de agradecer. Eu queria outras matérias suas, viu? A gente tá em clima internacional. Ela é uma garota linda. Ela é influencer digital. É a Jéssica Galvão. E ela mostrou uma atividade que é um sucesso agora, nesse momento, lá na Noruega. feita no gelo. Será que você teria coragem? Mostra aí, linda Jéssica. Bom dia, Claudete. O meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que mora na Noruega. Eu moro em uma cidade que se chama Háfsulo. E ela fica na parte mais interna do maior fjord da Noruega. É um pequeno vilarejo com cerca de 580 pessoas. E uma das atividades mais interessantes que tem pra gente fazer aqui é andar sobre o gelo. Essa atividade é praticada por famílias, pessoas que querem esquiar. E essa área toda aqui, onde eu tô pisando, há dois meses atrás era água. No dia de hoje, a gente vai fazer uma atividade tipicamente norueguesa. Eu e minha família, no caso minha filha e a minha cunhada, nós vamos fazer uma atividade que é muito comum aqui. Que é, além de andar no gelo, a gente vai acender uma fogueira numa das ilhas que tem por aqui. Que a gente consegue ter acesso só nessa época do ano. No inverno ou de barco, em outras épocas. A gente vai acender uma fogueira e comer um lanche sentado ao ar livre. Muitas pessoas podem ficar com medo de andar pelo gelo, mas eu garanto que é seguro. Porque esse gelo é um gelo tão forte como o aço. 5 centímetros desse gelo pode aguentar o peso de uma pessoa de 100 quilos. 10 centímetros pode aguentar até um veículo de 2 toneladas. E 50 centímetros desse gelo aguenta mais de 12 toneladas sem quebrar. Aqui a gente pode sentar, fazer uma fogueira. E as pessoas só têm acesso a essa área aqui quando o gelo congela mesmo. Ou se alguém quiser vir de barco. A gente vai fazer um almoço aqui simples de domingo. Que é, no nosso caso, a gente vai comer hot dogs. Vai comer cachorro quente, que é uma coisa muito tradicional aqui. Eles fazem muito isso aqui. Sentar perto da fogueira, queimar salsichas e daí comer um hot dog. Agora a gente está comendo um hot dog. E vamos tomar um pouquinho de chocolate quente também pra esquentar. Agora está fazendo menos 20. Então, só da gente falar, sai fumaça da boca. Agora ficou tão frio que a gente está tendo que ir pra casa. Mas é isso aí, esse foi o nosso dia aqui na Noruega. Eu fiquei apaixonada por ela, pelo lugar. Que lindo! E você viu como, né, dependendo da camada de gelo, aguenta o peso. Impressionante o lago todo. Mas a camada estava muito grande dessa vez. Acho que caberia essas duas toneladas, né, que você falou. Linda a matéria. Aquele cachorro quente na fogueirinha. Ai, meu Deus do céu. Com chocolate quente na canequinha de madeira. Tudo de bom, Jéssica. Mande mais matérias aí da Noruega pra mim. Fiquei muito feliz, tá? Você pode encontrá-la nas redes digitais. Mosca, você gostou? Estava legal? Ele veio me agradecer lá. Ele falou, nossa, pamonha muito boa. Eu já experimentei aqui. Aí, eu coloquei a salgada pra você. Vou experimentar a salgada. Agora, uma coisa que eu notei, Roberto. Essa doce, se você não colocar os queijos em quadradinho, só o outro, você pode servir e comer fria. Se não, é melhor comê-la bem quentinha, porque o queijo vai estar derretido, né? Isso, isso mesmo. Você pode aquecê-la também, viu, Cláudio? Cortar os pedaços, dar uma aquecidinha de 20 segundos no micro-ondas. Fica bem gostoso. Agora, o que você fala? Aquece essa daí pra mim? Vou falar sério, gente. Meu Deus! Que peixe que você vai fazer na telha? Eu vou fazer, Cláudio, o pintado na telha. Tá? Que delícia. Eu vou fazer pra você o pintado na telha e com camarão. Pintado na telha com... Isso. O pintado é fácil de achar em todo o Brasil. Você que mata o grosso, é mesmo. Ó, é o peixe que você mais acha fácil, é o pintado. Mas amanhã eu passarei pra você outras sugestões de peixe, tá? Na minha cidade não tem pintado, né? No meu estado não tem pintado. Você vai fazer com tal peixe. Mas você sabe que quando eu fui pra Gramado... Pra Gramado... Também estive lá, que é uma linda cidade. Quando eu fui lá pro Mato Grosso, pra Monito, eu pude nadar... Na verdade, fui ver a cabeceira do rio, né? A nascente. Então, quando você vai ali na nascente do rio, menino, lá em Bonito, se você puder, faça esse passeio. Você coloca o snorkel, não é tão profundo, mergulha, e eu fiz esse mergulho. E você vê pintados desse tamanho passando por você. Sabe? Você tá lá nadando e os pintadão desse tamanho. É lindo, lindo, lindo. Então lá, um beijo pessoal de Bonito, que realmente honra o nome, tem muito pintado. Mas amanhã ele vai estar na telha, gente. Mortinho, mortinho. E vai ser uma delícia. Tá muito boa essa. Aí, pode comer a sua quentinha. A salgada, Cláudia, você gostou? É, agora, doce ou salgada? Salgada ou doce? Come a salgada primeiro, depois você come o doce. Fora de almoço, né? É. E vai aumentando aí. Rô, um beijo, muito obrigada. Outro pra você. Não perca amanhã o nosso programa. Sempre tudo que você gosta, o que você quer ver e precisa saber. Beijo! Fui!